Olha e não vejo nada além De um filho assustado Que sonha em ser alguém Que quer estar ao teu lado Mas pelo peso da frustração Ficou sobrecarregado Procurando a perfeição E se magoando por ter falhado E na confusão pude ver Que sempre fui abraçado E hoje enfim consigo entender Que sempre tive ao meu lado Um Deus que sempre me amou E que por nada me deixou E que estará até o fim Cuidando de mim Um Deus que sempre me amou E que por nada me deixou E que estará até o fim Cuidando de mim São dias difíceis mas eu preciso acreditar Que um dia esse sofrimento vai se acabar E agora eu entendo que nada vai separar A união que eu criei contigo vai se eternizar Uma nova história Um novo ciclo vai se iniciar Nada tenho a perfeição E na confusão pude ver Que sempre fui abraçado E hoje enfim consigo entender Que sempre tive ao meu lado Um Deus que sempre me amou E que por nada me deixou E que estará até o fim Cuidando de mim Um Deus que sempre me amou E que por nada me deixou Um Deus que sempre me amou E que por nada me deixou E que estará até o fim Cuidando de mim Um Deus que sempre me amou E que por nada me deixou